Aê pessoal, como é que foi hoje aí? Quem vai falar aí? Você, Rojaninha? O azul não perdeu. Não, não, o azul ganhou, ganhou, o azul ganhou. Entendeu, o branquinho ganhou. Não, fala, fala, fala aí. O azul não perdeu hoje. E aí, Chiquão, fala aí como é que foi. Quem ganhou, nós só não assistimos. Nada, nada, e aí? Tomazinho, fala, Tomazinho. Não tem nada pra falar. Liminha, aí, Liminha. É, eu nunca no futebol das quintas, 23 anos, nunca fiquei sem jogar, hoje eu fiquei sem jogar. Pô, mas tá bom aqui também ou não? Tá ótimo, tá ótimo, só esse detalhe, pô. Perguntou de quê? De futebol ou aqui? Não, eu perguntei daqui. Ah, daqui? Sim. Então tá bom, esquece como eu falei. Então tá bom, e aí, Rojaninha? Pra mim tá ótimo, mas não ia jogar mesmo. Fala, Miltinho. Eu acho que nós aproveitamos muito mais de um jogo do que hoje. Grande, Miltinho. E aí, Terunha? Eu tava torcendo pra ele uma vez. Você, Miltinho. Melhor que isso, hein, Terunha? E aí, Sorriso? A resenha, como sempre, é boa. É boa. E o futebol das quintas tem que reverenciar isso mais vezes. É isso daí. Parabéns para nós. Isso daí. Nós que viemos aqui. Isso daí é o futebol das quintas. Viu? Ó. Não jogamos porque não tinha coro. Não é por causa do tempo, não. Não é por causa do tempo, porque não tinha coro. Não tinha elementos pra jogar. Se tivesse 22, teria jogo. Todos nós estamos aqui. Tá certo. Beto, quem não veio, me pediu pra que nós jogássemos. Então tá certo. Então é a vitória do azulzinho. Que só tem azulzinho aqui. É isso daí? Não tem azulzinho, não. Beijão. Até mais. E se é o futebol das quintas? Hoje, nem o azul, nem o branco perdeu. Quem ganhou foi o futebol das quintas. Nossa. É isso daí. Vamos botar agora. É isso daí. Esse é o futebol das quintas lindo pra caramba. Falou eu sim. Beijão. Vamos falar com você daqui a pouco. E até mais.